Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Maravilha, estamos aqui para o terceiro programa da série Isto é Renato e Seus Blue Caps As histórias por trás das músicas Hoje quero pedir licença a vocês para falarmos um pouco mais sobre Isto é Renato e Seus Blue Caps O disco lançado em 1965, sendo que nesse disco vários sucessos aconteceram Você Não Soube Amar, Feche Os Olhos, talvez um dos maiores depois de Menina Linda Feche Os Olhos, Espero Sentado, enfim, esse disco fez muito sucesso na época E foi o disco que me apresentou a Renato e Seus Blue Caps Eu estava agora vendo o livro da nossa amiga Lucinha Zanetti E o depoimento de Renato Barros, nosso amigo, querido Renato, líder desta banda maravilhosa Em que um fã, através de perguntas conduzidas pela Lucinha Ele pergunta sobre aquele arranjo inicial da música Feche Os Olhos Que no original ela entra direto E o Renato esclareceu que na época o seu Evandro Ribeiro, que era presidente da CBS Ele, na época, chamou os artistas lá que faziam versões e disse pra eles Segundo as palavras do próprio Renato Não queiram fazer igual, façam diferente Não façam igual aos originais Que vocês vão ter muito mais sucesso E segundo o depoimento do próprio Renato O seu Evandro Ribeiro era um gênio Realmente um homem que entendia deste jogo, né? Incrível que era a indústria discográfica ou fonográfica lá pelos anos 60 Tem várias curiosidades nesse disco Mas cada música que eu for apresentando Eu vou colocando pra vocês essas curiosidades Nesse disco participam Renato Barros Obviamente com o líder na guitarra e vocal Paulo César Barros no baixo e vocal Cid Chaves fazendo saxofone e percussão e vocal Carlinhos na guitarra base E na bateria o Tony Então eu quero hoje pedir licença até ao meu amigo Renato Barros Diante desse comentário que nós vimos no livro Eu tomei a liberdade de fazer um arranjo um pouco diferente O tom original da música com os Beatles é em Mi O Renato também toca em Mi E eu, pra fazer esse arranjo Eu passei pra ré e fiz um arranjo um pouquinho diferenciado Então eu quero pedir licença pra vocês hoje Apresentar a minha versão, o meu arranjo De feche os olhos Eu espero que vocês gostem Se vocês gostarem Por favor, deixe o seu like ali no nosso canal Se inscreva e toque o sininho pra receber as notificações Tá ok? Muito obrigado meus amigos Este foi o terceiro programa E até a próxima se Deus quiser Valeu Obrigado Feche os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa e nem gosta De outra menina E tem medo de lhe perder Todo amor desse mundo Parece, querida Que está dentro do meu coração Por favor, queridinha De vida comigo De vida comigo Um pouco da minha paixão Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha De tudo que eu choro Feche os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que não pensa e nem gosta De outra menina E tem medo de lhe perder Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha De tudo que eu choro Coisa linda Coisa que eu adoro Coisa linda Eu quero você Coisa linda 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 Coisa linda